Música E hoje eu vim aqui na cervejaria Burgman Na cidade de Sorocaba, confere de perto o lançamento do Cat Cross Solidário, edição 2017 Evento este que visa arrecadar fundos para o projeto Natal Sem Fome Este que repassa para diversas entidades Música Quero saber como é que surgiu o convite, como é que você foi parar nessa missão que é tão gratificante No Natal Sem Fome eu entrei em 2006 Hoje esse ano fazem 11 anos de Natal Sem Fome Eu trabalhava, tinha um bar da Anceteria, Casa Noturna E o Anderson e o Léo pediram para fazer um evento lá para arrecadar dinheiro para o Natal Sem Fome Que começou em 2003 E eu cedi o espaço, eles ficaram com toda a entrada, a gente ficou com o bar E tem uma história curiosa que foi no... Meu primeiro filho faleceu E seria, a data que a gente combinou, seria um ano da morte do meu filho E aí eu falei, depois que a gente fechou a data, eu falei para minha esposa Cheguei em casa, lembrei, no momento não passou Aí cheguei e falei, poxa vida, exatamente em um ano que ele faleceu Aí conversei com a minha esposa, falei aí amor, vamos? Não vamos? O que a gente faz, né? Aí ela olhou para mim e falou, nada é por acaso nessa vida Vamos para cima e a gente, estou aqui até hoje Sempre em nome de Jesus, em nome do meu filho, do meu primeiro, Henrique E é assim que eu comecei a minha vida no Natal Sem Fome E de todos esses anos para cá, o que mudou na sua vida? Tanto profissional quanto pessoal? Profissional mudou muito, né? Esse bar fechou em 2008, depois eu trabalhei 7 anos na área comercial de uma empresa de São Paulo Hoje eu trabalho numa fundação em Indaiatuba Então profissionalmente mudou muito Pessoal, nasceram mais dois filhos, né? Altos e baixos, né? De empresa que foi, faliu, desde o meu filho que faleceu Então foi muita pancadaria Mas sempre confiando em Deus, né? Sabendo que Ele faz o melhor por cada um de nós E estar no Natal Sem Fome hoje é uma alegria tremenda Porque a gente transforma a vida todos os dias E para quem quiser conhecer mais, tem algum site? Como é que faz para ajudar? Sim, o Natal Sem Fome tem o site que é www.natalsemfome.com.br Tem a página no Facebook, que é Natal Sem Fome E para ajudar pode ser de várias maneiras Com tempo, efetivamente com doação em dinheiro Com doação de roupa, com doação de alimento A gente consegue fazer com que essas doações cheguem no destino final O Natal Sem Fome hoje é uma associação Então nós temos toda a parte de diretoria e os soldados, né? Que estão à frente dos projetos E tem um conselho fiscal de fora Que audita todo o dinheiro que entra Todo o nosso dinheiro é privado Nós, soldados, doamos, né? Ano passado de 359 mil, 92 mil nós que doamos O restante vem dos patrocinadores Que somos muito gratos a todos Pela confiança, patrocinadores, apoiadores E os amigos que doam, familiares E o evento Cartcross Solidário, que a partir dele Que é a principal entrada de dinheiro, né? Que vem os patrocinadores Toda a renda do evento, toda a renda É direcionada para o Natal Sem Fome E você foi o fundador Como é que começou tudo isso? Como é que você teve a ideia? E como que sua vida mudou de lá pra cá? Olha, eu não sei se foi uma ideia Na verdade, o DNA do Natal Sem Fome É homens gratos Que reconhecem Jesus Cristo como nosso Deus E a partir da graça Quando você reconhece a graça Você sente a necessidade de partilhar algo Confesso que naquele momento Eu não tinha dimensão Do que se transformaria o Natal Sem Fome Mas muito mais do que uma ideia Foi sentir no peito realmente uma missão De compartilhar bênçãos E o que o senhor espera Do evento desse ano Cartcross Solidário? Eu espero que ele seja Igual ao que foi o ano passado Sinceramente Eu não gosto de falar em crescimento Eu prefiro falar que a gente melhore Aquilo que a gente vem fazendo Vocês devem conhecer o Natal Sem Fome É um grupo de amigos Todos trabalham muito E tem as suas responsabilidades Dentro de seus lares Nós trabalhamos hoje Com um orçamento de 370 mil Nós ajudamos mais de mil pessoas São 11 projetos Dá muita responsabilidade Por que eu falo manter o que nós fizemos O ano passado? Porque se nós renovarmos os 11 projetos Glória a Deus A gente está fazendo Mais do que a nossa obrigação Então Eu prefiro não me apegar A meta numérica Talvez isso seja um pouco de ego Mas sim A missão mais nobre E o que eu espero Para esse ano Eu peço a Deus Que a gente consiga renovar Os 11 projetos Aí sim a gente tira Um peso das costas Se Deus quiser Vai renovar Que vai dar tudo certo Vamos, vamos Obrigado por estarem conosco Nessa jornada de 15 anos Se formou uma corrente do bem Uma missão genuína Onde todo mundo está aqui se doando De alguma maneira E a gente só quer fazer a nossa parte Construir um Brasil melhor Para as nossas crianças Isso faz a vida valer mais a pena E agora gente Eu estou nesse lugar Especial Porque ele é um cara Muito especial Para o evento Para a campanha É um cara muito nobre Como é que começou Toda essa história Pois é 10 anos atrás Aproximadamente Eu conheci o Anderson Que é o idealizador Esse cara mágico Que criou o Natal Sem Fome Um grupo de amigos Do bem E me procurou Para pedir doação No sentido de assistencialismo Na época E nós tínhamos uma brincadeira De corrida de kart Era uma propriedade minha Então eu achei Que eu podia fazer uma coisa Um pouco mais bacana Fazer uma festa Que trouxesse pessoas Para conhecer o projeto Mas dando alguma atração Algum chamativo para isso E hoje nós estamos Na nona edição A festa só cresceu Muitas atrações Tem coisa muito bacana E deu muito certo A parceria A cada dia que passa O evento fica mais conhecido E tem muito mais coisas O que esse evento significa Na vida do senhor? Olha, hoje Isso é uma coisa Até que a gente reflete muito A coisa tomou uma dimensão Que mostrou para a gente Que a importância dele O que ele proporciona Às pessoas Que se beneficiam disso É muito mais importante Do que cada um de nós Que se doa muito Para o evento Entendeu? Então é muito bacana Ver todos os soldados Do Natal Sem Fome Todos os patrocinadores Todo mundo se junta No NG muito grande E percebe Que ele está ali Para ajudar E não para Atrapalhar Então na verdade A festa Se torna um negócio gigante Maravilhoso E ela é muito mais importante Do que cada um de nós E a Maria Edith Vai me contar Ela que é a diretora Aqui da cervejaria Burgmann Local que recebeu Esse coquetel De lançamento Primeiramente Parabéns pelo lugar Que lugar bonito Como é que você Veio parar Nesse projeto Como é que Surgiu a oportunidade De participar Bom Eu estou há nove anos Aqui em Sorocaba Com a cervejaria E conheci o Paulo Paulo Lara E o Bruno Sense Da cervejaria Da Happy Beer E aí eles me convidaram Para doar o chope E aí eu fui conhecer a causa E eu todo ano Eu doo para uma entidade Aí eu achei bacana A entidade deles E comecei a participar A responsabilidade é grande Sim Muito grande Porque a festa Está crescendo muito Mas vale a pena E como que está A cervejaria Aqui em Sorocaba Como é que está Nessa época Que a gente Vê que tanta gente Está passando por crise Tantas empresas aí E se manter no mercado É difícil Não é? Sim É difícil Mas olha E graças a Deus Eu só tenho que agradecer Porque a cervejaria Não entrou em crise Desde que a crise Está aí já há uns dois anos Esse mês aqui Que deu uma queda Mas não de venda De venda Nós não tivemos queda Só crescemos O que que você espera Desse evento esse ano? Quero que você deixe Uma mensagem Aí para o criador Do evento Como é que foi participar Para você? Olha Eu espero Que muita gente ajude Porque é por uma causa Muito bonita É crianças que Não é só dar Aqui ninguém Eles não dão nada Eles ensinam Tem escola Tem balé Tem judô Tem um monte de coisa E é muito bacana Não é aquilo que você dá E depois você não sabe Nem para onde foi Aqui não Aqui você dá Segue E consegue muita coisa boa Quero saber Como é que você Chegou nesse projeto Como é que você Aceitou participar Desse projeto Nós conhecemos O Anderson E aí foi apresentado Para a gente Esse projeto E nós achamos Assim Maravilhoso Poder participar Nós temos Três filhos Um deles Inclusive Faz parte Já é um soldado Que ajuda E para nós É um privilégio Poder estar colaborando A gente fornece Umas frutas Para os projetos Para as crianças E dentro Do Cartcross também A gente é um patrocinador E tem muito orgulho De fazer isso A vida das pessoas Quando ajudam As outras muda A sua mudou? Sem dúvida A vida da gente É muito melhor É muito melhor Quando você pode Ajudar o próximo Fazer alguma coisa Para o próximo Faz toda a diferença E é claro Que num evento Desse Muita gente bacana Esteve presente Como por exemplo O Silvio Ele que é proprietário Da garagem das carangas Aqui de Sorocaba Ele que veio Prestigiar Com a senhora Sua esposa A Vivian Silvio Como que é participar De um evento Como esse? É muito sempre bom Fazer parte De um evento Solidário Com o nosso amigo Parceiro Paulo Lara É o primeiro ano Nosso aqui Da garagem das carangas Onde nós vamos Tentar ajudar Mais um pouco Esse sucesso Que é o Cartcross Solidário E como que é Para o senhor Um evento Que trabalha com carro O senhor sempre Vira e mexe Faz evento Como é que é Para o senhor Trabalhar com isso Na cidade de Sorocaba É difícil É fácil Como é que é Olha Não vou falar Para você Que é fácil Mas É prazeroso E nem o frio Espantou As centenas De pessoas Que presidiaram Esse evento Lembrando Que o Cartcross Solidário Acontecerá No dia 12 De novembro Na chácara São José Na cidade De Araçoiaba Da Serra Mais informações Você encontra Nesse site Aqui abaixo Esse foi mais um especial Diretamente Para a TVR TV Regional A TV que mais cresce Na região Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau